Os carros mais populares do Brasil Calma lá, populares no sentido de famoso Essa aqui é a versão topo de linha do Evoque Que custa cerca de 320 mil reais 320 mil reais Evoque passando, foca na sua migulhando Atenção que você tira, sua prima tá ganhando Foca na Evoque passando, foca na sua migulhando Atenção que você tira, sua prima tá ganhando Atenção que você tira, sua prima tá ganhando Vão lá, me chamam no chat que é uma chance Não me liga mal, não dou chance pra putar Me tirou antes, perda a conduta Falei que o mundo ia girar, sua filha da puta Foca na Evoque passando, foca na sua migulhando Atenção que você tira, sua prima tá ganhando Foca na Evoque passando, foca na sua migulhando Quero ver você chorando e as duas me mamando Quero ver você chorando Vai mamar, vai mamar na range Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Vai mamar, vai mamar na range Vai mamar Me chamou no chat que é uma chance Não me liga mal, não dou chance pra putar Me tirou antes, perda a conduta Falei que o mundo ia girar, sua filha da puta Foca na Evoque passando, foca na sua migulhando Atenção que você tira, sua prima tá ganhando Foca na Evoque passando, foca na sua migulhando Atenção que você tira, sua prima tá ganhando Atenção que você tira, sua prima tá ganhando Foca na Evoque passando, foca na Evoque passando, foca na sua migulhando Quero ver você chorando Quero ver você chorando e as duas me amando Vai mamar, vai mamar na range Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Vai mamar, vai mamar na range Vai mamar Evoque passando, foca na Evoque passando, foca na sua migulhando Atenção que você tira, sua prima tá ganhando Atenção que você tira, sua prima tá ganhando Vão lá, me chamam no chat, calma a chance Não me liga mal, não dou chance pra puta Me tirou antes, perda a conduta Falei que o mundo ia girar, sua filha da puta Toca na ebook